Muito boa tarde, Fortaleza! Estamos exatamente aqui na rua Luiz Marans, 444, aqui no bairro Alvaro de Fortaleza, Ceará, Nordeste do Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo! Olha ali os pominhos! Só esperando que a gente saia daqui pra descer pra comer o milhinho aqui. Olha o mamão do Serginho, rapaz! Olha aí, rapaz, como é que tá a plantação de mamão, como tem mamão no mamão de Serginho Machado, mamoeiro, né? Mamoeiro, rapaz! Serginho Machado é indubitavelmente o maior plantador de mamão do mundo, aquele sorrindo de braço cruzado aí, estribado, rapaz! É brincadeira não, é carrada de mamão, por cima de carrada de mamão, saindo daqui da Luiz Marans. Olha que garneza lindo, meu pai, que galinho branquinho bonitinho, rapaz, e é valentinho, vizinho, olha aí, olha aí, faz isso não, rapaz, comigo não, rapaz! Veja aqui, esse é o galo marrecano, marrecano, como está lindo, mochacho! Olha aqui, o galo é um polaco, este é um polaco, tá lindo, rapaz, saindo de bunda aí, o rabo dele saindo ali, ou debaixo do fogo. Esse aqui é outro garneza, muito bonitinho também, e valentinho, bonitinho, olha aí, ó, se botar a mão aqui, ó, rapaz, fera! Aqui é o galo das antigas, né, que está fazendo a muda de pena, já está, podemos dizer, saindo de muda, porque quando ele está entrando de muda, é quando ele fez isso aqui, ó, estava entrando de muda quando soltou todas essas penas que vocês estão vendo aí, aí já, todas elas já caíram e já, né, já renasceram novas penas, ou nasceram novas penas, como queiram, e ele está ficando cada vez mais lindo, mas só vamos pegar ele agora, quando mesmo concluir a muda! E outro galinho, garnizé, lindinha, vai, como é lindo, bonitinho aqui, e aqui a sura poideira, rapaz, essa é a sura, a galinha aqui não bota rabo, mas bota muitos ovos, vejam, Sarginho Machado, filme aqui a sura poideira, peraí, vamos ver, fica reslumbrando direitinho o Carme Zé, vamos ver, vamos reslumbrar direitinho aqui a surinha, e mostrar para a galera aqui, foto na surinha, na surinha, ó, surinha poideira, porque só quem põe aqui, dentro de todas essas árvores que aqui se encontra, é a surinha, ó, a surinha aqui, todos são machos, de poideira mesmo aqui, só tem a sura, por isso, nós a chamamos de sura poideira, observe, senhores, ela não tem aquele, aquela parte que chamam de sobre, né, sobre, por onde sai o rabo, ela já nasce assim, ó, certo? Isso não é uma deformidade não, isso é uma procedência, tá entendendo? É o, é, isso é genético, ela já nasce assim, e, vou ser cruzando ela com o galo que tenha rabo, vão nascer alguns com rabo, e outros sem rabo. Então, a marca registrada do estúdio marinheiro aqui sempre foi o galo suro, né, que alguns chamam de sorongo também, mas, a boca de todo mundo é galo suro ou galinha sura, por quê? Porque o primeiro galo suro combatente que veio aqui para o Ceará foi justamente aqui para a nossa residência, na casa do seu geral marinheiro, que era nosso pai, né, justamente para enfrentar o campeão cearense ainda na década de 60, eu lembro que foi no final da década de 60 para o início da de 70, eu lembro do galo ainda, que era um galo caboclo, né, e naquela época brigavam na espora natural, ele só tinha uma espora e venceu o campeão cearense, que eu não vou citar o nome, para não trazer, digamos assim, não magoar, não o proprietário do galo que já não está mais aqui no planeta, nesse plano, né, mas os filhos, os netos, alguns amigos, né, que ainda estão vivos, pode se magoar, porque no galismo tem isso, você ganha a briga de um galo de um colega, às vezes o colega se chateia, né, isso é esporte, por isso que eu só volto a praticar o galismo quando for legalizado, porque o galismo para mim sempre foi um esporte, nunca foi um meio de vida, nunca gostei de apostar, tá entendendo, para mim galista é uma coisa, tratador é outra, apostador é outra, na época eu sou aquele galista das antigas mesmo, né, galista das antigas, naquela época era assim, hoje não, hoje todo mundo é galista, o apostador a turma chama de galista, o tratador a turma chama de galista, enfim, não é que o tratador não tenha tratador que entenda de galo, porque ninguém entende mais de galo do que o próprio tratador, senão ele não seria tratador, né, do próprio tratado dos galos, né, não seria contratado, não ganharia, inclusive, um bom salário, um bom dinheiro para cuidar dos galos, mas é que, antigamente era assim, para você dizer que era galista, você tinha que cruzar seus galos, né, cruzar os pintinhos, cruzar o galo com a galinha, botar para cruzar e tirar os pintinhos, criar, classificar, ou seja, testar a vez que prestava mesmo para combate, colocar em ordem e levar para combater, agora o borrifador, sempre teve aquele cara na reina que borrifava e que armava o galo, entendeu, antes quando brigava na natural mesmo não prestava de armador, porque já brigava na natural, mas depois substituíram a natural pela arte oficial, surgiu a figura do armador, e eu cheguei a ver andar em um rim de galo, que hoje chamamos de clubes de galismo, né, onde, quando era na espora natural ainda, não precisava de ninguém para armar não, o cara borrifava o galo, molhava, ajeitava e passava, entendeu, pois é, aí hoje está tudo diferente, tudo mudado, né, a mudança não foi só no galismo não, foi no futebol e tudo, no futebol antigamente eram três cartões amarelos, né, com jogador seis feitos, agora bastam dois, e por aí vai, né, bom, mas o nosso principal objetivo aqui é mostrar justamente aqui essa surinha, a surinha poideira, por quê? porque ela não tem aquela parte, né, aquele, não diria órgão, mas aquela parte por onde sai o rabo, ó, ela nasce, cria, vive a vida inteira sem rabo, é genético, ok, agora de toda a criação aqui, nós só temos essa que é sura poideira, por quê? Porque ela põe, a galinha põe, os outros são todos machos, então vamos soltar aqui a surinha poideira aí um pouquinho aí, com o garmozé, faz pra mim agora, Sérgio Machado, pois é, senhores, aqui nós não temos essa surinha poideira ou essa sura poideira como queiram, porque é a marca registrada do nosso estúdio, né, como nós falamos, veio, foi o nosso pai que recebeu o primeiro galo sura combatente aqui, no Ceará, foi o seu Gerardo Marinheiru, saudoso Bobó, trouxe o seu Zé Waldo com o pai do meu pai, comprou o galo, trouxe para brigar com o campeão, comprou justamente para brigar com o campeão cearense da época e presenteou o meu pai com o galo, esse galo lembro que ele tirou, nós cruzamos logo ele, digo nós, o papai e os nossos irmãos, né, tirou um frango que era igualzinho, a coisa mais linda do aí na época os chiqueiros não eram assim, de porta de ferro, nem de alvenaria, era de madeira, né, e soltou lá uma madeira e o Franco se bateu, machucou os pés, foi feito o tratamento, ele sarou, mas ficou com o pé inchado, nunca serviu para combate, só para reprodução, então nós mantemos aqui no estúdio marinheiro o que? A Sura Poideira, por quê? Porque é a marca registrada do Sura, né, do nosso estúdio, aqui eu consigo lembrar do meu pai, do meu irmão mais velho que já partiu para o plano material, Raimundo Marinheiro, que foi um dos maiores galistas aqui do Ceará, esse tanto comprava galo bom como passava galo bom e apostava muito, ele sozinho chegava a apostar com a linha todinha, era um apostador, era galista, era tudo, era do bom, faleceu precocemente aos 39 anos de idade, em virtude do uso excessivo do álcool e do tabaco, né, ou seja, do cigarro, que é uma substância, é um derivado do tabaco, né, o cigarro, cigarro comum aí, por isso que eu digo que ninguém fome, rapaz, nada, não usa nem a substância oriunda do tabaco e nem do alcoolismo, porque mata mesmo, né. Agora nós estamos observando aqui a Sura Poideira comendo mamão, rapaz, que coisa linda, primeira vez que eu a soltei aqui nesse quintal, viu, ela sempre via presa junto com esse, e estava ultimamente aí com esse galinho, cruzando com ele e pondo, viu, aqui põe, aqui é uma galinha poideira, porque ela já pôs mais de 30 ovos aqui e não chocou, ela pôs só dois, fez uma pausa e depois começou a pôr, todo dia, todo dia é um ovo, por isso nós a chamamos de Sura Poideira, é a sua poideira, a Sura Poideira, Sura Poideira do estúdio Afonso, aliás, do estúdio marinheiro, e é a surinha aqui que se apresenta no canal Afonso Machado, jornalista, pois é a única fêmea que tem nesse quintal, nesse criatório, nesse estúdio, nessa baia, nessas alvenarias, nessa cocheira, enfim. Esta é a Sura Poideira, senhores, do estúdio marinheiro e a garota propaganda do canal Afonso Machado, jornalista, e vamos encerrar o vídeo por aqui, agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade positiva, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal, e vamos mostrar os pombinhos ali, ó, todos ali, só esperando que a gente saia daqui, para descer, para descer para comer milho, ó, são os pombinhos abandonados aí, que sempre no horário que nós nos dirigimos aqui até o quintal, para alimentarmos os nossos galos, propaganda e a nossa Sura Poideira, rapaz, eles vêm, não sei como é que eles sabem, mas eles sabem e vêm, aí quando não estão com muita fome, eles ficam esperando a gente sair, mas quando estão de filhotes, eles vêm, descem, é na frente da gente mesmo aqui, para comer. Ali, mais uma vez, a plantação de mamão do Sérgio Machado, mostrando aí para vocês, mais um pezinho de mamão, do maior pontador de mamão do mundo, que é o nosso irmãozinho Sérgio Machado. No mais, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal, tenta diminuir a tela aqui, não está conseguindo mais, interessante, a tela não quer mais reduzir, então vamos ter que encerrar, a filmagem vislumbrando aqui, na Sura Poideira, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal, valeu Jesus!